Nessa vídeo aula, eu quero apresentar um pouco mais sobre o controle de áudio de uma edição. Então eu tenho aqui primeiro, na timeline, a gente já viu, como controlar o áudio usando aqui a caneta ou segurando o CTRL ou CMD no Mac e clicando com o mouse na faixa e manipulando a altura e volume de áudio. Você também consegue alterar o volume do áudio usando uma opção chamada Audio Gain, porque quando você usa só as barrinhas de áudio, ele tem um limite de mais 6 decibéis. Se o seu áudio estiver muito mais baixo que isso e você precisa aumentar mais, eu vou ter que usar o Audio Gain. Para usar o Audio Gain, você seleciona o clipe ou os clipes que você quer editar, clica com o botão direito e vem na opção de Audio Gain, ganho de áudio. Aqui em Audio Gain, você tem quatro opções. Colocar um ganho de tantos decibéis, eu quero meu ganho em 5 decibéis. E daí você dá um OK, quando você voltar para o painel, você vai ter um ganho de 5 decibéis. Ou você pode ajustar o seu ganho em tanto. Você está dizendo que além do ganho normal que você tem, você tem mais tanto. Então, se eu colocasse, por exemplo, citar o ganho em 5 e dar um OK, quando eu venho de novo aqui, botão direito e Audio Gain, ele já tem 5. Se eu venho e ajustar em 3, eu estou pedindo que eu quero mais 3, ele passa a ser 8. Deve ser clicar com o botão direito e vir em Audio Gain, eu tenho lá 8, e eu posso ajustar em mais, por exemplo, menos 8, para ele voltar para 0. E aí, se eu vir em Audio Gain, eu tenho aqui meu 7 Gain to 0. Então, esse 7 define o ganho e ajuste vai dando um incremento a esse daqui, ou positivo ou negativo. Mas as opções mais úteis mesmo são normalizar o pico máximo em X. Na cena que você clicou no botão direito, se você colocar que eu quero um ajuste do ganho em 0, ele vai pegar e ajustar aquele para 0 e proporcionalmente ajustar todos os outros. Então, se esse aqui, para vir para 0, precisar subir 5 decibéis, que é o que indica aqui, todos vão subir 5 decibéis. Se eu colocar aqui em normalizar todos os máximos picos to tanto, em vez de ele pegar aqui, baseado no áudio das suas cenas, ele vai fazer baseado em cada um deles. Então, deixa eu fazer, por exemplo, que nem esse aqui que é mais alto, que precisa de 5 decibéis para chegar no máximo, que é o que indica lá, ele vai fazer baseado em cada um deles. Então, esse precisa aumentar 10, esse precisa aumentar 5, esse precisa aumentar 7, e cada um deles aumentando até chegar no máximo que você pediu. E, inclusive, diminuindo também. Se tiver algum áudio que passa de 0 decibéis, ele vai diminuir para 0 decibéis. Então, eu vou vir aqui e pedir, vou ajustar meu ganho em menos 2. Dá um Enter. Ele vai fazer faixa a faixa um ajuste para todos eles terem o pico máximo próprio em menos 2. Então, é um jeito bem prático e rápido de trabalhar com o ganho de áudio. Adicionalmente, você também tem dois painéis para ele trabalhar com áudio, que é o Audio Clip Mixer e também o Audio Track Mixer. Eles dois são diferentes. O Audio Clip Mixer é o clipe selecionado. Eu seleciono um clipe e eu ajusto o áudio desse clipe nessa opção. Então, eu vou assistindo. E eu vou redefinindo aqui o áudio desse clipe. Então, eu dou um Play, Pause, Ajusto o Áudio, Play. E eu estou dizendo que da faixa um, esse clipe selecionado é esse áudio. Quando ele passa para o próximo clipe, ele já passa aqui a ser outro valor. Eu vou lá e altero esse outro valor. Então, esse valor aqui, ele está redefinindo o ganho do áudio através de um painel chamado Audio Clip. E é para o clipe que o CTI está posicionado em cima. Se eu vir aqui nesse ponto agora, eu tenho para essas duas faixas. Eu consigo ver que aqui até sumiu o marcador, já que eu não tenho faixa de áudio aqui. E eu posso definir aqui o Audio Gain para essas outras duas faixas. Então, é um jeito bem prático de trabalhar com áudio. E você pode trabalhar com o balanço do áudio também, puxando ele mais para a esquerda ou mais para a direita. Então, você está equilibrando entre os dois canais de áudio. Isso vale por cada um dos clipes. Se você já terminou de equalizar todos os clipes, apresentou para o cliente e falou Ah, eu preciso que a trilha esteja mais baixa, ou os efeitos sonoros sejam mais altos. Você pode vir agora no Audio Track Mixer, que agora é o track, é a faixa, e não o clipe, que é cada um dos clipezinhos. Então, eu vou fechar aqui o clipe. E eu posso editar para todo o meu track. Então, eu posso editar isso escutando o meu track. Aqui eu dou um play. E eu venho aqui, diminuo o volume do track 1, aumento do track 2, diminuo, mexo com o balanço. E esse não vale para um clipe, mas sim para toda a tua timeline. Aí, as opções que você tem aqui são renomear a faixa de áudio, para em vez de ela chamar áudio 1, ela ter qualquer outro nome. Isso é útil quando você está trabalhando com vários tipos de áudio diferentes, que é de ser organizado. Por exemplo, locução, trilha, efeitos sonoros. Já vai dando o nome lá, e já sabe o que representa cada faixa. Aqui você define o balanço de áudio. Aqui você escolhe se você quer mutar o áudio, é a mesma coisa que eu vim aqui, que é um solo, só ele vai aparecer. Ou você quer capturar. Se tiver com microfone, alguma coisa assim, você clica em REC, define em qual faixa que vai ser. Só antes ele pede, configura o teu hardware de áudio em preferências. Daí você clica em preferências, editar, preferências, hardware de áudio, e escolhe aqui entre os hardwares que você tem no teu computador instalado, qual deles que você vai usar. Daí depois que você definiu, você clica aqui em REC, ou clica aqui embaixo em REC, e você vai gravando nas suas faixas de áudio. E também tem aqui a opção de dar play em looping, dar play em out, ir para o in e para o out, dar play normal. E adicionalmente, aqui na caixinha superior, você pode inserir os efeitos que você inserir lá embaixo, pegando aqui e jogando no clipe, você pode inserir para toda uma faixa. Então se você quiser que toda essa faixa, todos os clipes que tem ela, tivesse uma edição de equalização, ou um efeito de eco, eu venho aqui, e escolho entre os efeitos que eu tenho, qual que eu quero aplicar. Então por exemplo, eu posso vir aqui em reverb, escolher uma das opções de reverb, e agora eu tenho um reverb em todos os áudios da faixa 1. Então ele não é muito complicado, ele parece muitas opções, mas na verdade ele é bem simples. E ainda assim é bem profissional para o trabalho diário dentro do Premiere.